A Polícia Civil, lá de Ponte Nova, conseguiu identificar e prender dois suspeitos de terem provocado incêndio em uma casa. Esse crime aconteceu na quarta-feira da semana passada e um idoso de 62 anos teve 95% do corpo queimado e ele está internado em estado grave em Belo Horizonte, em um hospital de referência no tratamento de queimados. No dia dos fatos, no dia do crime, dois jovens de 18 e 19 anos teriam invadido a casa para poder agredir um dos moradores, que também tem 19 anos. Os suspeitos agrediram o rapaz com uma foice, atearam fogo na casa e depois fugiram. O idoso de 62 anos não estava no imóvel na hora que o fogo começou, mas de acordo com a polícia, ele teria entrado na casa acreditando que o rapaz que foi agredido ainda estava lá dentro e ele fez isso na expectativa de tentar ajudar essa vítima. Ele entrou, não conseguiu sair e ficou gravemente ferido, como a gente antecipou, ele teve 95% do corpo queimado. O delegado Gilzan Lessa, que é responsável pela Delegacia de Homicídios e Crimes contra a pessoa lá de Ponte Nova, falou sobre essas prisões. Assiste aí comigo. Dois autores haviam invadido a residência desse idoso, teriam agredido uma pessoa que mora na casa e, posteriormente, colocado fogo na residência e saído do local. Inclusive, saíram do local as informações que nós temos calmamente, sem correria, sem desespero. Inclusive, o idoso teve 95% do corpo queimado porque acreditou que o outro morador ainda estivesse na casa em chamas e tentou entrar para socorrê-lo. E aí aconteceu de ele ter o corpo lesionado em 95% e estar internado ainda em Belo Horizonte, no Hospital João XXIII. Aproveitamos, já colhemos a declaração de ambos, contaram uma versão totalmente divorciada do que já havia sido levantado, uma história fantasiosa. E o procedimento agora vai guardar o laudo da perícia sobre um incêndio e, posteriormente, será finalizado. Os indivíduos podem ser iniciados inicialmente por incêndio e, posteriormente, fazer análise da responsabilidade em relação ao idoso que sofreu queimadura, já que ele chega, posteriormente, e ingressa por sua vontade na casa. Então, é preciso analisar com cautela, com cuidado, o aspecto técnico, jurídico, criminal da entrada do idoso no ambiente que estava em chamas.